Vamos conferir então a análise aqui no programa de hoje de um dos jogos mais falados dos últimos tempos. Estou falando do quê? De Overwatch. Vamos conferir. Depois do sucesso de Hearthstone e Heroes of the Storm, é hora de a Blizzard investir pesado num FPS competitivo. Overwatch é uma mistura de Team Fortress com os incríveis da Pixar. Mas com aquelas características dos jogos da Blizzard que só quem é fã mesmo sabe a real diferença. Sendo assim, espere um trabalho de localização impecável, com dublagem excepcional, controles refinados e um esforço bem grande em tornar tudo balanceado. O jogo é totalmente focado no multiplayer online, então nem mesmo a história está presente. Caso queira conhecer mais do universo e de seus heróis, vai precisar assistir as várias animações já apresentadas pela Blizzard. 30 anos antes do início do jogo, uma raça alienígena invadiu nosso planeta e um grupo de heróis, os Overwatch, se juntou para evitar o pior. Agora, tanto tempo depois, esses personagens precisam se unir mais uma vez contra o surgimento de um grande mal. As partidas são sempre de 6 contra 6 e duram no máximo 10 minutos. Entre dominar ou defender uma determinada área ou escoltar uma carga, é imprescindível saber qual o objetivo antes de escolher o seu herói. E como é possível escolher o personagem repetido, muitas vezes é difícil ter poder de ataque tão forte quanto a defesa adversária. Aí entra a galera do suporte, ou seja, você não vai chegar muito longe sendo solitário nos inúmeros mapas disponíveis. São ao todo 21 personagens para escolher e eles estão divididos em 4 categorias, ofensivos, defensivos, tanques e de suporte. Seus poderes se dividem entre os 4 botões dos ombros dos controles e tem tempo de resfriamento próprio. Além disso, atacar os adversários enche seu medidor de habilidade suprema e o nome já diz bem o que esperar desse golpe. E pode acreditar, não tem como jogar com um só. Você precisa arriscar e experimentar, já que trocar de herói durante a partida é parte importante da estratégia. E antes de partir para os modos online, dê uma treinadinha contra bots para conhecer os poderes de pelo menos um de cada classe. Dentro dos ofensivos, o ninja ciborgue Genji é o mais rápido e é o único personagem com pulo duplo. Suas shurikens são seus projetos primários e com a espada é possível refletir os disparos adversários. Talvez o personagem mais fácil para jogar a princípio seja o Agente 76, um soldado feito para quem curte Call of Duty. Além de curar a si próprio e a seus aliados, sua habilidade suprema faz com que não erre um disparo sequer. Na área dos defensivos, muita variedade. Bastion tem sido um dos preferidos dos jogadores. O robô amigo da natureza pode fixar-se no chão se transformando numa torreta poderosíssima, perfeita para demarcar a área. Widowmaker é a sniper francesa ágil e capaz de posicionar os inimigos no mapa para todos os seus companheiros. Além disso, ela conta com gancho com corda para se movimentar pelas partes altas dos cenários. Os personagens tanques são os recomendados para escoltar cargas. A sua coreana otaku D.Va é sempre uma das mais escolhidas. Dentro de seu mecha resistente, poderoso e rápido, é difícil parar a garota. Winston é outra figura marcante, mas não se engane pelo jeito amigável desse gorila espacial, pois quando ele se enfurece, ninguém fica de pé. E por fim, os heróis de suporte, capazes de curar, fortificar e até ressuscitar seus aliados. Nosso preferido é esse aí, Zenyatta, vindo diretamente do Nepal. Seus poderes Zen mesclam defensiva e ofensiva perfeitamente, ou seja, além de recuperar a energia de seus amigos, ele consegue enfraquecer seus adversários. Overwatch já vem sendo considerado um dos multiplayer mais divertidos, e não é de se estranhar. Quando a Blizzard resolve fazer algo, ninguém para os caras. Por mais que a evolução seja simbólica, afinal, modificações nos heróis só são possíveis de um ponto de vista estético, nada se compara à satisfação de estar num time engajado. E verdade seja dita, tá todo mundo jogando e todo mundo já tem seu herói favorito. E aí, qual o seu? Participe do Moc, entre lá na nossa página do Facebook, facebook.com barra MocPlayTV, curta, mande sua sugestão, sua opinião, e no próximo programa a gente se encontra. Tchau! Tchau!